Futebol, a Ponte Preta surpreendeu, anunciou agora há pouco a contratação de reforço. Vem do Uruguai, Matheus Badre, o que a gente pode esperar dele? Boa noite. Boa noite, Salomão, e boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. É o Facundo Batista, jogador de 20 anos, é considerado uma das promessas do futebol uruguai, até o sucessor do Cavani, do Luiz Soares, mas é fácil falar, né? Vamos ver se aqui no Brasil ele vai jogar aqui e conseguir ser um dos destaques da Ponte Preta. Ele que vai assinar o contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. Então vai disputar posição com o Tales, com o Hugo Cabral, para quem sabe ser o titular da Macaca e acabar sendo um dos artilheiros também do time. Bom, falando agora do Derby, nós preparamos uma reportagem falando do histórico do confronto. Derby Campineiro, uma rivalidade que caminha para os 110 anos de história. Quando entrarem em campo no sábado, às 19h, Ponte Preta e Guarani vão protagonizar o jogo de número 193. O Derby já decidiu o semifinal de Paulistão, já consagrou ídolos improváveis e sempre apronta surpresas mais inusitadas. Um clássico permeado por números e extrema rivalidade. No histórico dos confrontos, o Guarani leva vantagem. São 66 vitórias. A Ponte conquistou outros 62 resultados positivos. O Derby teve ainda 63 empates. E este foi o placar do último jogo aqui no Estádio Moisés Lucarelli no ano passado. Apesar de ter a desvantagem de quatro vitórias a menos, a Ponte Preta carrega um tabu de não perder para o Guarani aqui no Majestoso há quase 10 anos. Foi com um gol de Kaique logo no primeiro minuto de jogo. Hoje, a Ponte tem a última vitória, mas o Guarani está mais perto da classificação no Campeonato Paulista. Como alguns jogadores permaneceram nos clubes para esta temporada, atletas como Reginaldo da Ponte e Ricardinho do Guarani conseguem passar para os mais jovens a experiência do clássico campineiro. Mas o Matheus Oliveira vai viver em pouco tempo os dois lados da rivalidade. Ano passado, ele vestiu a camisa bugrina no Derby pelo retorno da Série B. E agora tem boas chances de ser titular do outro lado, defendendo as cores da macaca. E mais uma vez no Estádio Majestoso. No último Derby no ano passado, a Ponte recebeu mais de 15 mil torcedores. Bom, hoje teve o último treino no Guarani, o treino aberto, e cerca de 50 torcedores do Bugri foram ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa para apoiar a equipe, que antecipou até um dia a concentração para o jogo de sábado contra a Ponte Preta. Lembrando que até agora, Salomão, já foram vendidos cerca de 9 mil ingressos para esse Derby. Então, a promessa é de casa cheia lá no Majestoso, né? Matheus, nós estamos fazendo contágio regressivo desde segunda-feira. Agora só falta sexta-feira, a gente vencer amanhã, sábado, dia de Derby. A gente vai acompanhar com certeza. Obrigado, Matheus Badra, falando ao vivo com a gente aqui no Bande Cidade. A gente vai acompanhar com a gente aqui no Bande Cidade.